Vamos à segunda luta, essa imagem é maravilhosa Zorello, olha só Pra você sentir o ring, pra você ter a tomada aérea, posicionamento dos lutadores É o show de imagens que o Bantosportes leva até você Lutando low kicks até 81 quilos No meu corner azul Equipe Thailand Top Team, recebam Tiago Conceição Vamos agora à categoria low kicks, 81 quilos Aí em destaque pra você, o Tiago da Conceição Sérgio Ele que é treinado pela CT Thailand Top Team Aí em destaque pra você, o Tiago Falando um pouquinho do mata-mata que o Tiago encarou Ele que na primeira fase venceu o Wilton Cesar Nas semifinais eliminou o Wilson Furkin E aí chega a grande final Aí em destaque pra você, o Tiago da Silva Tiago da Conceição Sérgio E no meu corner vermelho Equipe Ricardo Presas, treinador Ricardo Presas Recebam Guilherme Chagas Está aí em destaque pra você, Guilherme Chagas E aí naturalmente, o ginásio aplaude não só pelo lutador, mas também pela belíssima homenagem Infelizmente ontem perdemos um dos maiores humoristas do cenário internacional Roberto Gomes Bolanhos e veio com a trilha de abertura do seriado que levava uma das maravilhosas e belíssimas criações do grande Roberto Gomes Bolanhos que infelizmente nos deixou Nós tivemos aí o Guilherme Chagas Que venceu Entrou direto já nas semifinais Vencendo o Rodrigo de Ório E está aí na grande disputa Zorello, uma lutaça Que o assinante do Bando Esportes vai acompanhar a segunda luta dessa noite Guilherme Chagas de Marília Técnico Ricardo Prezas Enquanto o Thiago Conceição daqui da capital de São Paulo E tem seu córner nada mais na menos que o Eli Eli técnico da seleção brasileira lá de Belo Horizonte E ali auxiliado pelo seu filho Thiago Michel Thiago Michel que chegou recentemente, semana passada lutou na Rússia Disputou o título mundial na Rússia na categoria 78 quilos Perdeu por pontos lá, mas fez um lutaço o Thiago Michel Abriu aí com certeza mais uma porta internacional pra ele Já tenta ir pra cima Você acompanhando O trabalho aí do Thiago da Conceição Já indo pra cima do Guilherme Chagas Guilherme Chagas Com as luvas na coloração vermelha O calção negro E o Thiago da Conceição com as luvas negras E o calção vermelho e preto Arbitragem é de Hamilton Machado Aí a árbitro em destaque pra você Experiente Hamilton Machado História longa no kickboxing nacional E aí low kicks até 81 quilos Low kick chute somente acima da linha do joelho Nas coxas né Vai na parte dos laterais Lateral interna e externa Não pode chutar pela frente E não pode utilizar o joelho também Somente chutes e socos nessa modalidade E vai pra cima agora já na resposta do Guilherme Chagas Os dois pra trocação Já responde muito bem ali O Thiago da Conceição Os dois no ritmo de luta impressionante Espetacular né Nem parece que travaram uma guerra ontem Durante o dia dentro para chegar a essa final Tenta ali já partir pra cima o Guilherme Chagas Olha só a tomada aérea Pra você ver o posicionamento Veja como o Thiago da Conceição já Joga pra próxima ali do corner O aniversário O Guilherme Chagas Sentiu a esquerda Belo look na esquerda Complicando a conduzada direita Faltou chutar Entrou bem o golpe Entrou bem o golpe agora Agora entra Mais um Sentiu Entrou lá pra direita Sentiu Entrou a direita agora Muito bom o Thiago Do Thiago vai pra cima O Guilherme sentiu o baque hein Olha só Trabalha mais uma vez a esquerda Tenta mais uma vez o chute Com a perna esquerda Chute na altura da linha do tórax Sentiu o Guilherme hein Sentiu o Guilherme Zarello Chamou o stop ali Caiu o protetor O Thiago queria continuar a luta Mas o Guilherme Seu o protetor bucal Fruto da trocação É o Milton reiniciar a luta Deu tempo pro Guilherme respirar Vamos ver se ele vai aproveitar Entrou bem agora A esquerda do Guilherme no Thiago O Thiago muito agressivo É mas tem que tomar cuidado Com esse contra golpe do Guilherme Quase entrou ali a direita A sorte é que passou no vazio É uma diferença de estilos aí né Porque enquanto o Thiago Faz uma finta lateral Pra tentar os cruzados O Guilherme usa a sua envergadura Joga só os golpes em linha E isso é perigosíssimo Pegar um grande direito Agora Esse apelido do Thiago é muito forte É o segundo que encaixa Só nesse round Olha a esquerda Entrou a esquerda com força do Thiago Round espetacular a todo momento Que desempenho de luta Do Thiago da Conceição O Guilherme Chagas foi heróico De aguentar Com honradez Esse primeiro round Zorello Encarou né O Guilherme encarou Também não tinha como Porque o Thiago buscou né Buscou a luta O tempo todo Muito agressivo Durante o round inteiro Agora o Guilherme Inteligentemente Tá jogando em linha Olha como a gente chama né Nesse repreio É pra entender bem E aí pode pegar um golpe De encontro E causar problemas ao Thiago Agora o Thiago foi bem no round Primeiro round Venceu Para o paulista Para o paulistano Na verdade 10 a 9 Na minha opinião Aí você revendo O jute frontal Que tentou ali o Guilherme Olha só Entrou muito bem Tudo bem que o Thiago também Acabou escorregando um pouquinho Mas o gol foi pro lado Aí os dois voltando Olha só Tomada aérea de novo Pra você No show de imagens Do Banco Sports Pra você ver o posicionamento Olha só como trabalha bem O centro do ring Agora o Thiago Já vai pra cima Trabalhando bem A perna direita Finta né Fintou frontal E respondeu de direito Low kicks de direito Os dois agora Tentam ir pra trocação A torcida pro Thiago É impressionante A galera lota O ginásio do Pacaembo Apoiando o Thiago da Conceição Guilherme agora Se desensina um pouquinho Parte pra trocação Fechou a guarda Foi pra cima o Guilherme Entrou bem Entrou bem O chute frontal Agora De Thiago da Conceição Só desequilíbrio Mas espetacular O contra-gol Boa luta Boa luta É o segundo round É pra você 2 e 10 Daqui a pouquinho As redes sociais Pra você interagir E participar Já joga ali Pra próximo do corner O Thiago já responde O Guilherme Agora golpes Sem muita potência Uma trocação Mas sem golpes Muito pesados Agora vai pra cima O Thiago novamente A ligação perfeita Low kicks de direito E cruzado de esquerda Variando bem O Thiago com o Sessão Já responde o Guilherme Pra tentar se desvencionar Um pouquinho Vai de novo Um pra cima O Thiago da Conceição Faltando menos de 1 minuto e 30 E aí o Guilherme empurra O empurro Porque ele quer trabalhar na linha E o Thiago busca Da média pra curta É onde ele quer o adversário Colado na corda Pra trabalhar os seus ganchos Aí Tendo na cintura Quanto na cabeça Mais um Sentiu Sentiu a esquerda embaixo Entrou a esquerda Mais uma vez Olha só como vai O Thiago vai Meu Deus Espetacular Foi pra cima O Thiago da Conceição Tá contando Hamilton Machado Não vai dar Não vai dar pro Guilherme Fim de luta Caiu até Olha só o protetor bocal E volta Ele vai voltar Ele vai voltar Que impressionante O Isorello Fez certinho Recuperou ali Respirou até a última contagem O bocal caiu Fruto do golpe Não pode nem chamar atenção O árbitro agiu muito bem Hamilton Machado Volta pra luta Agora o Thiago Se tiver um pouquinho De paciência Jogar os golpes em cima E virar embaixo O Hulk ali Pode abrir o caminho Pro nocaute Mas olha o que entrou Essa esquerda Na altura do peito Do Guilherme Que ele sentiu na hora Vamos ver como é Que vai ser a resposta Agora do Guilherme Guilherme voltou pra luta Mas quem imprime O melhor ritmo Até aqui é o Thiago Vai encerrar O segundo round Fecha a guarda O Thiago Doisões Uma vez vão para o clinch Tenta responder com a direita Mas se aguarda Bem montada ali O Guilherme Mais um round espetacular O Thiago agiu certinho Tentou encurralar Colocar na distância Tirou o golpe de esquerda Ali escondeu um pouco O golpe de esquerda Usou mais a direita Usou o Loukis Pra tentar abrir a esquerda E o Guilherme Impressionante Ele manteve a guarda Foi pra trocação Jogando de um dois E se surpreendeu Porque voltou pro round Voltou pra luta E aguentou bem Mais esse número Mais uma vitória do Thiago 10 a 9 10 a 9 Vence na minha contagem Por 20 a 18 Vantagem boa Que abre agora O Thiago da Conceição E você rever o momento da esquerda Olha só como entra essa esquerda Uau Inteira Ela entrou ali na lateral Do tórax Do Guilherme Chagas Que De maneira heróica Eu pensei que naquele momento Não tinha mais papo Era fim de luta Mas não Seguiu um firme Vamos ver agora Esse terceiro round Três rounds de três minutos Com um minuto de intervalo Já vai pra cima o Thiago Entrou muito bem A esquerda do Thiago Já na resposta Joga pra próximo do corner Vai pra cima Agora O Guilherme O Guilherme foi pro clinch O Guilherme vai sendo herói Mesmo assim Tenta o low kick de direita Aí o Hamilton Machado Orienta ali o Thiago Reinício de luta O Thiago precisa ter um pouco Mais de paciência Não precisa ir pra troca agora Tá ganhando a luta Tá ganhando a luta Deixa o Guilherme se mostrar Deixa ele abrir Já dá no erro Vou conversar agora aqui Com certeza o Guilherme Vai ter que procurar o combate Tenta ali agora Desequilibrar o Guilherme Já responde com a trocação O Thiago Trabalha agora o low kick de direita Já tenta ir pra trocação Passou no vazio O golpe agora do Guilherme Já responde o Thiago Situação complicada Você acompanhando Thiago da Conceição Encarando o Guilherme Chagas Vamos ver ali ó O Thiago variando agora né Colocou o look de direita A variação do Thiago da Conceição Impressionante O Guilherme olha só Ele vai tentando Mas você já vê que já falta ar Já falta pique Entrou agora a esquerda É um guerreiro né É um guerreiro O Guilherme é um guerreiro Só que a Marília Se portando muito bem no combate Também Vendendo caríssima Essa derrota até agora Um minuto e quinze Ó a direita Para o Esplivinho Entrou no rosto do Guilherme Essa direita do Thiago Que eu vou te dizer o negócio Tenta agora Low kick Trabalha na trocação Olha se não Vai definindo o nocaute Já dá pra imaginar Quem vai ser o vencedor Tá numa ótima situação O Thiago vai pra cima de novo Entrou a esquerda ali Na altura do tórax Pouquinho abaixo da linha Do tórax do Guilherme Tenta a direita Entrou a esquerda Entrou a esquerda Vai de novo pra cima o Thiago Joga pra próxima das cordas E vai nesses trinta segundos Fazendo o diabo pra cima De Guilherme Chagas Passa agora esse gancho no vazio Tentou ali o upper O Guilherme olha só O Guilherme não consegue mais E o Thiago imprime claramente O ritmo da luta Vai suar o gongo Guilherme tenta agora só pra se esquivar Fim de luta Espetacular né Espetacular Porque o Guilherme tentou Responder tudo o que vinha de lá Agora o Thiago sobrou né Sobrou nos três rounds Primeiro minuto desse terceiro e último round Ele se manteve um pouco mais tranquilo Não foi mais Não foi tão agressivo como havia sido Depois Se soltou e nesse minuto final Choveu golpes de tudo quanto foi dado né Low kicks variou Variou os golpes da minha cintura Direita e esquerda Cruzou muito bem em cima Vitória maiúscula de Thiago Conceição Mas valorizada ao extremo Na minha opinião Por Guilherme Chagas Aí você revendo alguns dos momentos Destes três rounds E aí como imprimiu O ritmo maior O Thiago da Conceição Pra cima do Guilherme Chagas É a categoria 81 quilos Low kicks São as cinco lutas preliminares Essa é a segunda Faz parte do kickboxing open Lutadores que competem Que são peritos em várias artes marciais diversas Competindo com as regras Da modalidade do kickboxing Isso é muito legal Muay Thai, Jiu Jitsu Taekwondo, Karate Todas as artes marciais em destaque Só que nessa Do kickboxing open Eles tem que lutar Nas regras Seguindo os quesitos E a modalidade do kickboxing Vamos agora ao anúncio Oficial do vencedor Com o loutor Dian Marino E para entregar o troféu Alex Pereira Atleta consagrado WGP Até 85 quilos Uma salva de palmas Grande Alex Pereira Baita lutador E o vencedor Por decisão unânime É Tiago Conceição Zarelo Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Vitória justíssima Lutaço Lutaço Dos dois afetas Tiago sobrou E aí Recebendo o troféu Do Alex Pereira Que grande lutador Esse Alex Melhor 85 quilos Em atualidade Na atualidade Um dos melhores Na verdade Categoria por categoria